Olá amigos, olá amigas do canal Eres Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, faleceu mais um atleta e muito jovem. Bruno Godoy, ex-jogador do Vôlei Sul, morre aos 36 anos de idade. Olha, é isso que a gente fica espantado. Mais um atleta e jovem. O mundo do vôlei ficou mais triste na última terça-feira, dia 22 de agosto. Morreu aos 36 anos o ex-ponta do Vôlei Sul, Paquetá, Bruno Godoy. Ele sofreu dois acidentes vascular cerebral AVC e teve uma pneumonia, que agravou o caso. Internado desde julho, não resistiu. Godoy atuou pelo time hamburguense nas temporadas 2013, 2014 e 2016 e 2017. Foi comandado pelo treinador Paulo Roese. O Bruno sempre foi um cara que correu atrás dos seus sonhos. Jogou em vários países, tinha uma energia incrível. Era o cara mais querido da torcida aqui do Vôlei Sul, contra Roese, que relembra o atleta. Só posso dizer que ele era o mais carismático. A torcida gostava muito dele. O carinho por ele era diferenciado. Isso é o que eu me lembro e o que vai ficar para a comunidade hamburguense. Agora é só orar. Então noticiamos o falecimento do jovem atleta, jogador de vôlei do Vôlei Sul, Bruno Godoy. Faleceu aos 36 anos de idade. Pode sofrer AVC. Acidente vascular cerebral. Nossos votos de pesado aos familiares, amigos e fãs. Mais uma vez agradecendo o Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro, para o canal Edis Alves, o seu canal de homenagens.